Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje vai ser mais uma trollagem que eu vou fazer com o meu esposo. Ele já tá sabendo que eu vou sair com umas amigas minhas, né? Então assim, ó, já tô passando a dinâmica do vídeo pra vocês. Eu vou tá estressada que eu vou tá procurando minhas coisas, né? Tudo largado, então eu vou jogar tudo aqui em cima da cama. Ó, eu vou tá usando isso aqui pra me auxiliar, né? Na trollagem. Então, do nada, minhas coisas vai tá em cima da cama e eu vou jogar o preservativo em cima da cama, né? Pra levar. Então, vou pedir pra vocês, se gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha com outras pessoas, né? Se você gostou do vídeo, compartilha com outras pessoas e vamos acompanhar a resenha até o final, né? Vamos ver no que vai dar, ó. Lembrando, né? Que é apenas uma trollagem, então isso não tem nada a ver com a vida real, é apenas uma trollagem, uma brincadeira. Então, vamos que vamos, né? Vamos ver no que vai dar fogo no parquinho. Acompanhe até o final. Eu quero saber onde é que está o meu sapato branco, hein? Onde foi que tu voltou o meu sapato? Pelo amor de Deus, toda vez que a pessoa vai sair dentro dessa casa, eu pegar as coisas no guarda. Eu peguei sapatinho pra quê? Às vezes eu botei ele aqui embaixo e não tá. E eu sei, eu não tô sozinho, então. Não, não. Eu sei do lado dele, eu não pergunto se eu não, se eu não, se eu peguei, aí toscou se eu peguei, eu não pergunto nada teu não, sei o que é meu. Tu sabe, tu sabe que eu já tô atrasado, já imagina eu mesmo. Por que esse estresse todo? Porque eu tô estressada, porque eu procurei minhas coisas e não acho, só tá aí. E o que que eu posso fazer? Só tá o vestido branco aqui, ó, eu quero ir com o sapato branco também. Eu atrasada ainda tenho que tomar banho. Ah, e o que que eu tenho a ver com isso? Eu tô preocupado com o estado atrasada. Não, amor de Deus. Mas seu, gente, eu vou ir com essa sandália aqui, ó. Não, vai descrasso. Isso aqui, eu queria ir com o sapato branco, agora vou organizar tudo, deixar tudo. Então, Daniela, tu vai todo de preto, tu não vai pro Natal não. Mas eu quero ir, vou deixar tudo aqui em cima da cama, porque já adianta quando eu sair do banheiro. Deixa eu ver. Eu não sei, pra que tu inventa esses tuos negócios de amiga e... E tu pega e fica inventando... E fica de teus atrasos, fica de teus estressos toda vez. Não, não, eu não posso sair com as minhas amigas mais, né? Eu não tô dizendo que tu não pode sair mais, entende as coisas. Não, eu não posso mais... Não, eu vou ficar até calado. Vai, vai, faz tuas coisas. Eu não posso mais sair com as minhas amigas. Faz tuas coisas. Eu quero adiantar as coisas. Pelo amor de Deus, cadê minha coalha? Vai pra um coalho aqui nali. Eu vou sair com as minhas amigas, né? Lógico. Tu vai sair com as minhas amigas com preservativo? Vou. Vou. Eu acho que tu deve estar com um macho aí, tu vai se encontrar com algum macho. Eu? Sim, você mesmo. Vou até botar aqui pra mim não esquecer. Não, mas é mesmo. Vou botar aqui pra mim não esquecer, porque senão eu vou esquecer. Tu vai, tu vai se encontrar com algum macho por aí. Eu não posso andar prevenida não? Prevenida? Prevenida? Prevenida. Prevenida. Tu não tem ideia não das doenças que estão por aí não? Que doença? Cheio de doenças que estão aí. Mas como é que essas doenças são transmitidas? São transmitidas se não usar preservativo, lógico. Então e o que tu vai fazer por aí com preservativo? Porque eu tenho que ser prevenida. A mulher prevenida vale por duas. Uma mulher prevenida vale por duas. Vale, vale. Pessoa safada vale por duas mesmo. É safada mesmo. Tu... Tu... Tu tá me xingando. É safada. Você tá fazendo papel de mulher safada. Porque ó... Deixa aqui. Deixa aqui senão eu vou esquecer. Bota aqui. Bota aqui senão eu vou esquecer. Tu não anda pra avenida não? Eu... Eu... Eu não ando com camisinha não. Porque eu não penso fazer essas coisas fora de casa não. Ó... Eu também não penso não. Pensa não né? Pensa não. Pensa não. Pensa não. Pensa não. Que eu não vou conviver com pessoas que vai sair mais amiga e enche a bolsa de preservativo. Mas eu achei que ia andar prevenida. Então você acha que tem. Eu acho que tem. Você vai andar solteiro. Você pode andar até com uma carreta. Eu acho que não vou... Eu acho que eu não vou nem tomar banho. Deixa pra tomar banho lá. Não. Vai tomar banho em algum hotel que tu for lá. Eu não vou pra hotel não. Vai sim ó. Eu vou almoçar. Vai almoçar. Que almoço é esse? Eu vou almoçar com as minhas amigas. Eu vou almoçar com as minhas amigas. Eu vou almoçar com as minhas amigas. Você vai encontrar algum macho por aí. Pô... Tu já tá me xingando. Você vai encontrar com algum macho por aí. E você... Você não puxou. Você não puxou a sua mãe. Sua mãe é uma pessoa de dar exemplo. E tem uma filha safada. Eu não dei pra minha mãe não. Eu dei pra minha mãe por aqui. Você não deve não. Mas você tem exemplo a seguir. Mas eu não dei pra ela. Eu não dei pra ela. Eu não dei pra ela. Pronto. Eu já sou de maior. É o seu que eu faço da minha mãe. Você é de maior. Agora você... Você vai ser de maior mais bem. Ah, eu não. Quer saber? Eu nem vou de vestido. Não. Vai almoçar. Vai almoçar. Eu vou do jeito que eu tô. Vai almoçar. Porque você já perdeu o caráter comigo. Me almoçar. Você já perdeu o caráter. Você já perdeu a confiança. Você já perdeu tudo. Tá. Depois de ter me xingado, né? Ih, eu tô falando mentira. Depois de ter me xingado. Porque a mulher tem que andar pro menino. A mulher tem que andar pro menino, né? A mulher tem que andar pro menino, né? É, mãe. Agora, olha. Eu nem devo a minha mãe. E nem devo a você. Pronto. Só isso. Então é. É, mas você vai falar. Você vai fazer o seguinte. Você bem longe de mim. Não. Bem longe de mim. Porque você é o quê? Você é safada. Quando eu chegar, a gente conversa. Não. Deixa aí me divertir. Quando você chegar aqui, eu já tenho trocado até a fechadura da casa. Sim, eu tô esquecendo. Cadê meu gel, hein? Cadê meu gel? Eu não tô achando aqui. Tem um gel, né? Vai que precisa. Seu gel. Então você pega as suas coisas também e leva também. Eu não vou pegar nada. Você vai pegar as suas coisas. Você vai também. Você vai pegar. Eu vou tirar o neve que tá na mala. Você vai pegar as suas coisas e você vai levar também. Pode pegar as suas coisas e se embora. Não. Não mora não. Não mora não. Você vai. Você vai pegar a sua mala. Você vai também. Você vai desaparecer daqui. É só um almocinho. Rapidinho eu tô aqui. Não. Eu não quero saber ter almoço não. Passa embora, vai. Quando você chegar, sua mala vai tá lá fora. Com suas coisas lá de fora. Não. Também tu leva as coisas. Tu leva as coisas tudo pro outro lado. Na maldade, né? Não, não. Não. É. Eu sou maldoso. Eu só penso aquilo ali. Eu só penso aquilo ali. Deixa de goja. Sai só um beijinho que eu já tô indo. Sai pra lá. Sai perto de mim. Sai. Sai perto de mim. Sai perto de mim. Sai perto de mim. Sai perto de mim. Que eu me estresse errado. Não. Tu quer que eu vejo. Pode tu ir? Passa embora você tá solteira. Não tô na hora. Vá. Vá pra tua amiga. Vá pra tua mágica se contar com quem você quiser. Não. Não vou mais não também não. Eu não confio em tu mais. Eu não vou mais. Toma aí. Tuas camisinhas aí. Não. Eu não confio em tu mais. Não quero ir mais não também não. A pessoa não pode nem sair com as amigas mais nessa casa. Não. Eu sou maldoso. Sou aquilo ali. Eu vou sair com minha bocheia e camisinha. Não. Sou maldoso. Eu não quero sair mais. Pode ir. Eu tô liberando pra você. Passa embora. Eu não quero ir mais não. Também não. Toda vez é isso muito que eu saio. Eu não confio em tu mais. Toda vez que eu falo pra sair com alguém. Tu perdeu a confiança. Eu não quero ir mais não também. Tu perdeu a confiança que tu tinha. Não quero ir mais não também. Tu perdeu a confiança. Tá bom. Não quero ir. Eu não quero ir mais. E você. E que vai adiantar tu não ir não ir? Como é que eu vou confiar em tu mais? Não. Como é que eu vou confiar em tu mais? Não. Como é que eu vou confiar em tu mais? A mala vai tá lá fora quando você chegar. Eu vou até pegar a sua roupa aqui. Tô brincando. Não. Não quero me dar um abraço. Não. Não venha negócio brincando não. Não venha não. Pelo amor de Deus. É brincadeira. Não é verdade não. Deixa eu passar. 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 Eu vou guardar. Brincadeira. Vamos guardar tua cabeça. Brincadeira tem limite. Mas o limite tá ali ó. Brincadeira tem limite. Mas foi brincadeira. Eu fui pra testar. Se tu gosta é Deus. Eu não vou sair pra campeonato. Só que nesses testes tu pode acabar levando um pé na tua bunda. Sem eu fazer nada. É. Sem eu fazer nada. É. Eu vou fazer isso também que tu vai fazer. Não deu uma de doido não. Eu faço. Você não deu uma de doido não que eu quero a sua cara. Aí fica inventando teu ruído. Aí não eu tô testando. Não tem negócio de teste não. Não deu uma de doido não que eu quero a sua cara. A menina. Me enganei a tua. Tu leva as coisas e tu dá sério. Não. Eu vou levar na brincadeira. Eu vou ver tu enchendo. Enchendo tua coxinha. Cheio de preservativo. Levando o pé fundo. Dizendo que. Que tem que se prevenir. Que sei o que lá. E eu vou tá aqui. Tá? Tu leva as coisas e tu dá sério. Vê se eu tem cara de fogão. Uma brincadeira de nada. Eu tava te traando ali ó. Que tu nem percebeu. Tu acha que eu faço essa índole aí. Tu acha mesmo que eu faço esse. Que tem que ligar? Não. Não. Não.